E uma empresária foi denunciada por vender pacotes turísticos que eram cancelados e não devolver o dinheiro aos clientes. A viagem dos sonhos de Berenice se tornou um pesadelo. Aliás, nem teve viagem. No ano passado, ela chegou a comprar quatro passagens aéreas para viajar com a família à ilha de Margarita e foi atraída pelo baixo valor. No total, dois mil reais, incluindo passagens, hospedagens e alguns passeios. Berenice desistiu da viagem quando viu que a pessoa de quem ela comprou o pacote turístico estava sendo denunciada na internet. Na primeira hora, eu disse, não, tudo bem, eu vou devolver o teu dinheiro. E só apesar de ameaças mesmo, de eu dizer que eu ia para os órgãos competentes denunciar a empresa dela, que eu ia atrás dos meus direitos, foi que ela pegou e me pagou ainda mil reais em agosto do ano passado. E que ia pagar o restante com 30 dias. E o que não ocorreu, que desde então ela sumiu. Ela me bloqueou nas redes sociais, me bloqueou no WhatsApp. E assim começou uma alavanche de pessoas que agora que nós nos encontramos. Nara Simone Menezes seria a responsável pela venda dos pacotes fantasmas. Segundo testemunhas, a suspeita de estelionato teria feito mais de 300 vítimas do chamado golpe do pacote turístico aqui no Amazonas. Em Parintins, Barreirinha, Boa Vista do Ramos, Maués, Manacapuru e também aqui em Manaus. Ela utilizava as redes sociais oferecendo pacotes turísticos com preços bem abaixo dos de mercado. O caso chegou à polícia e já é investigado. A gente ainda não sabe se essa suspeita está usando o nome verdadeiro ou falso. Já solicitamos o prontuário civil para identificação a respeito daquele nome ali e a foto da suspeita para ver se é a mesma pessoa. E a partir daí fazer o reconhecimento de pessoa, solicitar a prisão preventiva da suspeita, que está enganando várias pessoas na cidade. Mas até o momento só veio uma vítima comigo referente a esse caso. e caminhar para a justiça, para que o Ministério Público possa denunciar. A diretora da Associação Brasileira de Agentes de Viagens aqui no Amazonas diz que é preciso que os consumidores pesquisem sobre profissionais credenciados e alerta para a desconfiança diante de preços bem abaixo dos de mercado. Mas é sempre muito bom você dar uma pesquisada, procurar um colega, ou até uma agência de viagem mesmo, para você dizer, ué, faça comparação e veja se realmente existe. Ou então liguem para a empresa aérea e veja se realmente existe esse preço, porque não existe tanta mágica. A gente tentou entrar em contato com a Nara Simone Menezes por telefone e pelas redes sociais, mas até o fechamento dessa edição não tivemos resposta. E nessa quarta-feira, na última entrevista com os candidatos ao governo do estado do Amazonas, no programa Agora Entrevistada, foi a candidata Rebeca Garcia do PP. O assunto mais comentado nas últimas 24 horas destas eleições suplementares foi a saída do vice Abdala Fraschi, depois do registro dele ter sido impugnado na tarde de ontem pelo TRE. No lugar dele entrou o vereador Felipe Souza, do PTN. Apesar disso, Rebeca Garcia disse que a mudança não prejudica os planos de campanha. Já que a nossa campanha é para fazer diferente e nós queremos fazer diferente, nós imediatamente trocamos o vice para que nós estivéssemos de acordo com a lei. E a campanha ontem mesmo já teve caminhada, já com o vice novo. Rebeca disse também que a decisão foi do próprio deputado Abdala Fraschi. E mesmo assim, ele segue apoiando a chapa. Porque ele entendeu que não iria tirar o foco da nossa campanha, que é o estado do Amazonas, para tentar judicializar uma eleição. Então foi uma iniciativa do próprio Abdala. A ex-superintendente da SUFRAMA respondeu várias perguntas sobre os projetos dela para o governo do Amazonas. As prioridades nos próximos 14 meses vão ser geração de emprego e renda, organizar a saúde e investir na segurança. E o ministro Gilmar Mendes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, acompanhou hoje os preparativos para as eleições aqui no estado. Ele disse que está quase tudo pronto, mas que novas decisões jurídicas lá em Brasília ainda podem interferir na realização do pleito. O ministro veio acompanhar o andamento dos preparativos. 95% dos trabalhos já foram realizados, segundo o Tribunal Regional Eleitoral. Gilmar Mendes reuniu por mais de uma hora com a direção do TRE, as Forças Armadas e outros órgãos de segurança. Um trabalho que, como nós sabemos, é complexo em qualquer lugar. É a primeira eleição suplementar para governador na história do país depois da mini-reforma eleitoral e vai servir como um teste, segundo ele. Inclusive de aplicação de um modelo que a justiça eleitoral vinha valorando, que é a ideia de, em caso de cancelamento das eleições, fazerem-se eleições diretas e não mais o modelo das eleições indiretas ou também o modelo do segundo lugar. Gilmar Mendes foi questionado sobre a possibilidade de uma eleição indireta no Estado, que daria aos deputados o direito de escolher o novo governador. Um recurso ainda aguarda julgamento no Supremo Tribunal Federal. É evidente que se a matéria depende de julgamento, nós temos que esperar julgamento definitivo. O Amazonas tem as eleições mais caras do país, devido às distâncias e ao esquema complexo de logística. As urnas eletrônicas, por exemplo, levaram um mês para chegar em alguns lugares. O ministro disse ainda que o prejuízo vai ser grande caso as eleições sejam canceladas. Do total de 21 milhões previstos, 13 milhões já foram gastos. O presidente do TSE visitou o depósito de urnas da capital, onde elas foram lacradas e são feitos os testes de transmissão de dados. As eleições no Amazonas foram convocadas depois que José Melo do Prois e Henrique Oliveira do Solidariedade tiveram os mandatos cassados por compra de votos. Mês passado, o ministro Ricardo Lewandowski decidiu, por meio de eliminar, suspender a cassação até que o Tribunal Superior Eleitoral julgue os recursos movidos pelos advogados de Melo e Henrique. Em seguida, o ministro Celso de Melo derrubou a eliminar e manteve a eleição direta para governador. O ministro Gilmar Mendes disse que o julgamento dos embargos no TSE pode acontecer ainda em agosto, depois do primeiro turno, o que cancelaria o segundo turno das eleições. Ele chegou a ser irônico. Eu não vou ficar falando sobre hipóteses, gente. Em tese sempre é possível. Enquanto houver vida, há esperança. Gilmar Mendes bateu na mesa e saiu, mas disse que se programou para vir ao Amazonas acompanhar a eleição no dia 6 de agosto. Durante a tarde, o ministro do TSE abriu a palestra do ministro do STJ, Mauro Campbell, para advogados e magistrados. Depois, ele visitou o centro de mídias do TRE, de onde é veiculada a propaganda eleitoral. Nós conseguimos montar, e até hoje, são 15 anos já, sem nenhum problema. Gilmar Mendes ainda foi apresentado a uma turma de mesários que passa pelos últimos treinamentos na sede do TRE. Ele foi acompanhado pelo presidente do Tribunal de Justiça e pelo presidente do Tribunal Regional Eleitoral. E Edo Simões disse que todos os dados de candidatos e eleitores já foram inseridos nas urnas. E que no caso de Rebeca Garcia, que mudou o vice na chapa, não vai haver mudança no sistema para o primeiro turno. O voto que for dado para aquela chapa alcançará o vice que foi substituído. Eles têm um prazo de 10 dias para substituir. Então, dentro desse prazo, eles podem substituir. Então, isso não vai alterar nada. O ministro Gilmar Mendes retornou para Brasília no fim da tarde. Em Santos, funcionária de sorveteria estuprada durante assalto na Zona Sul de Manaus. E ainda você vai ver que o preço do quilo da pimenta malagueta dobrou nas feiras da capital. Os detalhes, já já. Música Música